Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao episódio 37 de Final Fantasy VIII para PC em sua versão remastered. Vamos iniciar agora o que seria o começo do CD3 da versão de PS1. Depois que a gente derrotou a feiticeira Éder, o Skoll fala, será que terminou? O que aconteceu? Rinoa. O que aconteceu com Rinoa? Pra quem não se lembra, a Rinoa ficou desacordada. Depois que a gente derrotou a feiticeira, alguma coisa estranha aconteceu com ela e ela ficou desacordada desde então. E a Quistis fala, Skoll, você consegue me ouvir? Dirija-se até a casa de Éder imediatamente. A feiticeira Éder, a Matron voltou para o orfanato. Então vamos agora para a casa de Éder, que aliás foi o edifício que a gente ficou olhando logo antes de iniciar a Batalha dos Gardens. Era um local que a gente não podia acessar ainda, a gente só podia ver no mapa, mas agora já vai dar para a gente entrar na casa da Éder. Então vamos voltar para o nosso centro de comando, para a gente logo prosseguir com a história. Então, aliás, eu acho que uma coisa que eu posso fazer aqui... Ah não, depois eu faço isso. Tem um itemzinho para eu pegar no Training Center, mas eu faço isso depois, eu não tenho pressa para isso não. Então vamos por aqui e subo na sala de comando. A gente está pronto para ir? Sim. Então quem será o meu grupo? Será o mesmo grupo de antes, né? Se bem que Rinoa também está no grupo, só que ela vai ficar indisponível por um tempo, agora que ela está desacordada. Então meu grupo atual vai ser quem tiver com o menor nível, que no caso é Zell e Selfie. Então eu vou trocar, eu vou colocar os itens da Rinoa, vai para Selfie, já que ela não vai poder lutar agora, e os itens da Quistis vão para o Zell. Beleza. Então vamos dar uma viradinha por aqui. Cadê a casa da Éder? Está bem ali. Estou pertinho de lá. Então basta vocês se dirigirem para cá, estacionem aqui. Aliás, antes de qualquer coisa, tem um novo GF que a gente acabou obtendo quando a gente derrotou a Éder. A gente fez um Draw nela e obteve Alexander. No caso aqui, por um motivo muito especial, eu recomendo que vocês aprendam logo Mad Data. Pode parecer uma habilidade meio pouco efetiva, porque isso aqui dobra os efeitos dos remédios. Ou seja, se uma poção curaria 200 de HP, agora ela vai curar 400 se eu equipar essa habilidade. Só que isso aqui vai ter um outro propósito mais importante ainda futuramente, que eu vou explicar para vocês depois. Eu normalmente iria aprender logo High Magic Refinement, só que eu vou deixar isso só para depois que eu aprender Mad Data. E uma outra habilidade que vai destravar depois que eu aprender Mad Data. Então, deixa eu ver os outros aqui. Ele aprendeu Spirit Jay e agora ele vai aprender Speed Jay, beleza? Por causa do Pandemona, aprendeu o Spirit Jay já. Então agora ele vai aprender o quê? Por exemplo, Strength, 20%, seria uma boa ideia. Leviathan, tá certo? Carbuncle já aprendeu o que ele tinha que aprender, né? Ele aprendeu as Junctions e agora ele vai aprender, acho que Vitality mais 20%, seria uma boa. E Diablos também, o que ele pode aprender aqui? Hit não é uma prioridade para mim, então eu vou deixar isso só para depois. Então, eu vou aprender logo, eu acho que HP 80%, seria uma boa ideia. Aliás, para falar em HP, eu acho que é melhor colocar o Carbuncle que ele vai aprender a série de magias de HP, né? Isso é mais prioritário. Brothers, ele vai aprender agora HP 80%, e Siren. Ela já tá aprendendo praticamente tudo aqui, né? Então, eu vou aprender agora Treatment. E Frit vai aprender o quê? Talvez Mad Rush, que é um comando especial dele. Shiva vai aprender, deixa eu ver aqui, Spirit, 40%. E... Quesa Coach. Ele tá aprendendo certo, beleza. Agora, em quem eu vou colocar o Alexander? Essa é a grande pergunta, né? Acho que eu vou colocar o Zell, certo? Seria uma boa ideia. Vamos colocar aqui o Alexander. Ele tá com 4 GFs, né? O Skull está com 3. E a Quist está com 4. Não, acho que é melhor colocar no Skull para ficar mais equilibrado, certo? Vamos colocar o Alexander aqui. E lembrando que ele já pode fazer Junction no Spirit. Então, agora tá tudo certo agora. Magia, 20%. Magic. Acho que tá certo, né? Tô aqui só ajeitando as minhas Junction, pessoal. E também ele tem Hit. Acho que ele não precisa de Hit nesse momento, mas tudo bem. Quem é que tem Speed mais aqui? Ah, sim. Porque o GF do Skull ainda tá aprendendo Speed. Que é o Kerberos. Mas, no caso da Cerf, já pode ter acesso a Junction de Speed. Então... Beleza. Ela vai ser mais rápida que os outros dois. Última ficou na defesa. Então, ela tem defesa de 23% em todos os elementos, devido à última. Então, basicamente, tá certo. Tá tudo beleza. Tá tudo belezinha aqui. Aqui também. E aqui também. Em vez de colocar Luck, eu vou colocar Spirit mais 20% e aqui HP 40%. Agora vai ficar com uma grande quantidade de HP. Exatamente. Vamos nos curar também. Acho que ele já usou todas as curas dele, né? Cura de nível baixo. Então, vamos passar pro Skull aqui. Vamos curar todo mundo. Beleza. Agora vamos ao que interessa. Vamos para a história do jogo. Vamos entrar no Orfanato de Éder. Aqui é onde vão ser reveladas algumas informações extras que a gente não sabia. Ó, já estamos nos esperando aqui. O Irvine fala. Não há muito que eu queira perguntar pra Matron. Eu me sinto inconfortável vendo ela agora. Então, vamos que vamos, pessoal. Antes de entrarem para a praia, aparece o Seed. Só que antes de falar com o Seed, eu vou aqui nesse quartinho, porque vai ter um draw point aqui. Um draw point de Kuraga. Sim. Vou fazer o Skull absorver isso aqui. Não foi uma grande quantidade, mas está valendo. E agora vamos falar com o Seed Kramer, que é o nosso diretor do Garden. Muito obrigado pelo seu trabalho duro. Ha, ha, ha. Vocês estão furiosos comigo? Ha, ha. Eu não culparei a vocês. Tudo que eu faço é apenas falar, mas quando chega tempos de confusão, eu acabo fugindo. Eu estava em uma situação onde eu não teria como eu vencer. Sua derrota significaria o fim de vocês. E a sua vitória significaria que eu perderia a minha esposa. Eu não pude suportar encarar qualquer um desses resultados. Eu não me importo mais comigo mesmo, mas, por favor, perdoem, Éder. Ah, e aqui tem uma revista bem aqui que eu não tinha visto. Você achou uma... Uma edição antiga de Timber Maniacs. E agora vamos falar com Éder. Agora ela está benéfica, olha, ela está benigna, não está tão maligna quanto antes. Éder fala... Minhas crianças, por favor, me perdoem. Eu criei vocês como se fossem meus filhos, mas, ainda assim, eu... Nós sentimos a mesma coisa. Nós lutamos também, sabendo que você era a nossa matron. Matron... Matron... Vocês são Cids. Vocês não podem recuar de uma batalha, eu sei. Vocês foram magníficos. Contudo, ainda não terminou. Por favor... A qualquer momento eu posso... Vou falar com o Cid aqui rapidinho. Por favor, ouçam ao que Éder tem a dizer. Quem sabe quando ela possa ser possuída novamente. Eu estava sendo possuída todo esse tempo. Eu estava à mercê da feiticeira Ultimécia. Ultimécia é uma feiticeira do futuro. Uma feiticeira muitas gerações à frente do nosso tempo. O objetivo de Ultimécia é achar Elone. Ela está atrás do poder misterioso de Elone. Eu conheci Elone muito bem. Ultimécia é uma feiticeira muito temível. Seu coração está cheio de fúria e ódio. Não há como... Espera aí... Não havia... De jeito nenhum que eu deixaria Ultimécia se apossar de Elone. A única coisa que eu pude fazer era... Abrir mão de minha alma para Ultimécia e perder controle de minha mente. Essa era a única maneira de que eu pude... Essa era a única maneira... Essa era a única maneira de salvar Elone. E o resultado final... Bem, vocês todos já sabem. A feiticeira que apareceu em Galbadia, de fato, era Ultimécia, dentro do meu corpo. Ultimécia ainda não alcançou o seu objetivo. Eu acredito que ela possa utilizar o meu corpo de novo para executar os seus planos. Eu planejo... Resistir dessa vez, mas... Talvez... Mas se isso não funcionar... Eu talvez seja forçada a batalhar vocês mais uma vez. Eu peço... A ajuda de vocês, jovens seeds. Vocês já ouviram falar da feiticeira Adel antes? Aí o Zé responde... Ela era a governante de Estar durante a Guerra da Feiticeira. Ninguém sabe qual o paradeiro dela. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Os Galbadianos devem pensar que eu sou a feiticeira que recebeu os poderes da feiticeira Adel. Contudo, não é o caso. Eu recebi os meus poderes de uma feiticeira anterior, quando eu tinha 5 anos de idade. Então, o que isso significa? Eu acredito que a feiticeira Adel ainda está viva. E que Ultimécia libertou meu corpo para poder... Para poder usar o corpo da feiticeira Adel. Deixa eu ver se o Zed mudou o que ele tem a dizer. Ele falou a mesma coisa de antes. A feiticeira Adel é o tipo de pessoa que não hesitaria em usar seus poderes para os seus próprios fins egoístas. Se a feiticeira Ultimécia do futuro jorrar sua fúria e seu ódio dentro de Adel, seus poderes seriam inimagináveis. A feiticeira Adel é o tipo que não irá hesitar em usar seus poderes para os seus fins egoístas. É, ela falou a mesma coisa. Então, acho que ela já falou tudo o que ela tinha que falar. Agora, a gente tem que ir embora. E o Zé fala... Pessoal, eu tenho certeza que Matron tem muito mais a dizer. Eu já ouviu bastante. Eu entendo que ouvir o que a Matron tem a dizer é importante, mas Rinoa... Matron, você sabe o que há de errado com Rinoa? Rinoa é a garota vestida em roupa azul claro, não é? Eu me lembro vagamente. O que aconteceu com ela? Ela estava conosco quando nós lutamos com você. Depois da batalha... Seu corpo estava frio. Ela não se movia mais. Rinoa morreu? Não! Me perdoe, Skol. Eu não acho que eu possa ser de qualquer ajuda nesse aspecto. Está tudo bem. Skol, eu entendo como você se sente. Mas você está em uma posição de liderança. Os outros alunos do Garden têm o direito de saber qual o resultado dessa batalha e o que está por vir. Leve qualquer informação que você obteve aqui de volta para o Garden. E lembre-se, não foi apenas Rinoa. Todo mundo lutou. Eu entendo, mas... Mas, 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 mas... Isso não é algo que o líder deveria dizer. Droga! E aí os dois... A... A Eder vai ficar falando paralelamente, mas o Skol não consegue se concentrar. Então ele tem os seus próprios pensamentos. Então aí está meio que está duas conversas paralelas ao mesmo tempo. Aí a Eder fala... O objetivo de Ultimecia é achar Elone. E o Skol pensa... A primeira vez que nós nos encontramos foi no dia que eu me tornei um Sith. Nós nos encontramos de novo, em Timber. E a Eder fala... Os poderes misteriosos de Elone. Enviar a consciência de alguém de volta para o passado. Então, Ultimecia quer usar os poderes de Elone, não é? Aí o Skol pensa... Nós tivemos muitas brigas inicialmente. Mas, no passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Aí alguém mais fala... Eu entendo. Ultimecia quer mandar a sua consciência desse período para mais distante no passado. E o que vai acontecer... O que ela vai fazer no passado? Aí o Skol continua pensando paralelamente. Você estava olhando para mim. Você sorria quando nossos olhos se encontravam. Aí a Eder responde... Com pressão do tempo. Com pressão do tempo? E o Skol pensa... Isso me fez me sentir calmo, tranquilo. É como se fosse magia de tempo. Passado, presente e futuro serão comprimidos. O que vai acontecer com o mundo? Por que fazer alguma coisa como essa? E o Skol continua pensando... Rinoa, me dê outra chance. E alguém mais pensa... Eu não consigo nem imaginar um mundo onde o tempo esteja comprimido. Ei, Skol... Você nem mesmo está ouvindo. Então, basicamente... Tudo o que nós temos que fazer é evitar que o Timécia ponha as mãos em Elone. Sim, mas... Nós vamos voltar para o Garden. Nós temos que informar a todos. Ei, você... Nós estamos preocupados com o Elone também. Você sabia, né? Então, por que que vocês não... Ah, esquece. É, pelo que parece o Skol não consegue parar de pensar na Rinoa, né? Até mesmo ele não está tendo foco para ouvir o que a Edith tem a dizer. E o Skol fala. E, basicamente, essas são as atualizações. Nossa tarefa, atualmente, é achar Elone. E então nós vamos lidar com o Timécia. Eu acredito que Elone está no... No navio dos Cides Brancos. Nós vamos sair à procura dele. Eu me pergunto onde ele possa estar. Nós vamos reunir informações por um tempo. Preparem-se para a batalha a qualquer momento. E a feiticeira Édia está de volta em sua casa. Ela provavelmente não é mais nossa inimiga. Vamos apenas deixá-la... Deixá-la quieta por enquanto. Se você falar com a Shur, ela vai falar. Eu não acho que... Olha, ó. Eu não... Eu não quero dizer isso em frente de Quistis e você. Mas... Eu não acho que... Melhor, eu... Eu não sei se as pessoas vão... Vão perdoar tão facilmente. No caso, a feiticeira Édia, né? A Rino está na enfermaria? Eu vou visitá-la depois. Então, eu vou aproveitar que eu estou aqui nessa área. Eu vou logo fazer o que eu ia fazer anteriormente. Que é visitar o Training Center. Porque lá tem um item novo que apareceu a partir do CD3. O jogo não avisa, não dá nem uma dica em relação a isso. É uma coisa que o jogador, em condições normais, teria que descobrir na make e na sorte. Pronto. Deixa eu acelerar aqui as coisas. Vamos agora para o Training Center. No caso, isso pode estar sozinho. Então, não tem tanto problema. Se aparecer alguma batalha aleatória, eu me daria o luxo de fugir da batalha. Bem aqui, você deve seguir para a esquerda. Por aqui vai ter uma revista no chão. Se aparecer alguém, eu vou fugir. Não estou a fim de lutar com ninguém. Senão, o score vai ficar mais adiantado que os outros. Eu consegui o Weapons Monthly July Issue. É o seguinte. É mais uma revista que ensina a gente a fazer armas novas. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho várias Weapons Monthly. Isso aqui são as receitas para a gente fazer armas novas para o jogo, né? Ok. Culting Trigger. Duas vezes ele aprende. A Flamesaber. Parecido, mas é diferente. Então, basicamente é isso. Lendo essas revistinhas, a gente pode aparecer mais armas que a gente pode... Que a gente pode remodelar nossas armas quando a gente for em algum Junk Shop. Então, vamos sair daqui agora. Eu vim aqui só para isso mesmo. Vamos fugir. Vamos fugir lindamente. Por aqui. E agora o nosso próximo destino é a enfermaria. Vamos ver como é que Rinoa está nesse momento. Claro que o Skull está muito introspectivo. Ele está muito triste porque a Rinoa está desacordada. Rinoa, você parece tão fria. Você vai ficar assim para sempre? Será que não tem nada que eu possa fazer? Você estava tão cheia de vida. Agora você não faz nenhum som sequer. Eu quero ouvir a sua voz. Isso é como se fosse falar com uma parede. Rinoa, fale meu nome. Ou melhor, chame pelo meu nome. Aí ele desmaia. Porque agora vai ter uma outra seção de Laguna. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma transferência aqui. Nessa vez a gente pode selecionar quais personagens vão ficar com quais magias. Então eu vou logo fazer essa transferência aqui. O Skull vai ficar com o Laguna. Os equipamentos do Zé vão ficar com o Kyrus. E os equipamentos da Cé vão ficar com o Ward. Pronto. Basicamente é isso. E o Laguna em uma montanha misteriosa fala. Por que diabos eu tenho que fazer isso? Porque nós não temos mais dinheiro. Tudo bem, eu sinto muito. Sim, é meio que minha culpa que nós ficamos nos hotéis com muita frequência. Mas, cara, eu não tenho talento para ser um ator. Diga o que você quiser, mas nós sabemos que você realmente está muito entusiasmado para tentar. Tudo bem, pessoal. Vamos ficar em posição. Cara, eu não consigo acreditar nesse diretor. fazer um filme comigo, um amador. O que diabos eu devo fazer? Tudo bem, tudo bem. Então nós tivemos sorte de conseguir esse emprego. Contanto que nós façamos um dinheiro, estará tudo bem, certo? Você está falando sério? Que tipo de fantasia é essa? Ha, ha, ha. Sem reclamar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, olha só para você. Nada mal. Essa aqui é a nossa có-estrela, que estará atuando no papel da feiticeira. Olá, prazer em conhecê-lo. Tudo que... Tudo que nós precisamos agora é alguém para fazer o papel do dragão. Ah, perfeito. Ei, vocês dois aí atrás. Sim? Eu estou meio que... Eu estou meio que sem muitos recursos aqui. O cara que estava fazendo o papel do dragão está doente. Vocês acham que vocês dois poderiam colocar a fantasia do dragão e, tipo, caminhar por aqui? Eu posso pagar vocês. É, eu acho que sim. Tudo bem. Apenas fique de prontidão bem ali. Então vamos começar a nossa cena. Ah... Alguém deu um grito. Misterioso. Tudo bem, pessoas. Aqui vamos nós. Cena 12. A morte... Morte da feiticeira. Pronto. Ação. Oh, senhor cavaleiro. Me salve desse dragão maligno. Oh, ok. Eu vou salvar você do dragão. Droga. Eu estou me ficando todo nervoso aqui. E o que há de errado com essa gun blade? Eu não uso uma dessas desde que eu estava em treinamento. Tipo, vai ter que ser assim mesmo? Ei, nada mal. Apenas... Eu vou apenas colocar alguns voice overs por cima. Ok. Traga o dragão. Ei, vamos lá, pessoal. O dragão. Ah, tudo bem. Aqui nós... Aqui vamos nós. Uou. É realmente muito realista. Excelente trabalho, Kyrus. Espera um minuto. Será que essa fantasia era tão grande assim? Uou. Kyrus e Ward estão levando isso muito a sério. Cara... Isso aqui parece realmente muito realista. Ah! Nossa. Pega leve, Kyrus. O quê? Esse dragão é real? O quê? Isso não me espanta. Mas o quê que eu estou fazendo? Eu vou dar o fora daqui. Vem aí, senhor cavaleiro. Ele é todo seu. Senhor cavaleiro, eu dou o meu adeus a você. Ei! Apenas não me deixe aqui. É. Ele não vai me deixar ir embora. Mais com essa Gunblade. Então é o seguinte. A gente tem que defender. E depois atacar. A gente ataca com qual luto mesmo? Com Y. Então dá para atacar mais duas vezes. E depois você defende. Opa! Defende, defende. Aqui ó. Ataca duas vezes. Aqui ó. Duas vezes. Aí depois se prepara para defender. Geralmente não dá para emendar três ataques de uma vez. Geralmente. Epa! Ele me atacou de maneira totalmente covarde. Toma isso, dragãozinho. O problema é que cada ataque dele. Me causa muito mais dano do que os meus a ele, né? Esse que é o problema. Mas isso aqui não vai ser difícil, pessoal. É um minigame bem simples, na verdade. Você tem que acertar o dragão mais do que ele acerta vocês. Porque ele causa o dobro de dano do que vocês causam, né? Então sempre ataque duas vezes e depois defenda. Pelo menos essa é a minha estratégia de luta, né? Pronto. Ataquei duas vezes. Agora defende. Defende. Vai. Aí. Agora de novo. Ataca duas vezes. De novo. Ataca. Consegui? Acho que mais um ataque. Ah. Agora é a minha chance. Hora de correr. Yes! Meu dragão está furioso. Eita, o dragão deu a volta pela montanha. E agora eu estou encurralado. Droga. Dragão estúpido. Droga. Dragão estúpido. Onde diabos estão Kyrus e Ward? Laguna, você nos chamou? Laguna. Iáááá. Por que você... Por que? Espera aí. Você já esperou bastante? Aqui está. Tudo bem. Hora de chutar um pouco de traseiro de dragão. Só que antes nós temos que ajustar nossos equipamentos, pessoal. Porque o negócio está muito feio. Então, antes de qualquer coisa, vamos... É o seguinte. Quando eu fiz aquela transferência de equipamentos, apenas as magias foram, né? As magias do Kyrus eram as magias do Zéu. E as magias do Ward eram as magias da Selfie. Agora, os GFs não foram transferidos, infelizmente. Não sei por quê. Então, aqui no caso dele. Kyrus vai ficar com Brothers, Carbuncle, Pandemona... Não. Leviathan e Tomberry. Eu acho que é esse. Que é a combinação dele. Vamos optimizar para magias. Magic. Aliás, tem um truquezinho que eu posso fazer agora. Porque agora eu vou enfrentar um inimigo chamado Ruby Dragon. Esse inimigo é um inimigo que normalmente eu só encontraria bem mais depois no jogo. É um inimigo de alto nível. Que tem muito HP. Só que o que é mais importante é que esse inimigo possivelmente pode fornecer para a gente a magia Meteor. Que é uma magia muito boa para fazer Junction. Só que esse Ruby Dragon, ele tem que ter pelo menos nível 45 para poder carregar a magia Meteor no estoque dele. E para eu fazer com que esse dragonzinho tenha esse nível, eu teria que usar o comando do level up nele algumas vezes. Acho que uma ou duas vezes para ele alcançar esse nível. Então, só que eu não vou fazer isso. Porque é uma coisa meio perigosa. Então, eu vou deixar como está mesmo. Eu não vou me arriscar a fazer isso. Eu vou pegar a magia Meteor no momento adequado. Mas só uma dica. Quem quiser meio que avançar. É... Se adiantar um pouco nessa questão de conseguir magia de alto nível nessa etapa do jogo. Esse Ruby Dragon que vocês vão enfrentar agora é uma ótima fonte de magias Meteor. Mas foi só uma dica mesmo. Agora vamos só equipar aqui algumas cositas. Prime Magic. Deixa eu ver que eu vou ter que... Acho que está tudo de novo, né? Pronto. Tá certo. Aí agora o Ward. Shiva, Siren, Diablos, Pandemonium. É isso que estava aqui, né? Tenho quase certeza. Draw, Magic, GF. Vai botar aqui Mug. Posso roubar dele uma coisinha boa também. Pelo menos isso. Magic, Magic. Bota um HP pode ser também. Já que eu não vou fazer Draw dessa vez, certo? Então vamos agora curar nossos personagens. Esse inimigo é de alto nível. Apesar dele ser um inimigo comum que a gente pode achar em batalhas aleatórias. Mas é um inimigozinho que realmente requer um pouco de cuidado. Então é isso. Agora eu vou salvar o jogo, pessoal. Eu vou deixar para enfrentar esse Ruby Dragon só no episódio seguinte, tá? Que isso aqui já está ficando longo demais. Então é isso. Espero que tenham gostado desse episódio. Vejo vocês no próximo. Aqui quem falou foi o Sword Lange. E até a próxima. Falou!